Fala aí, rapaziada, tudo bom? Oi! Presente! Hoje... Pessoa tão bonita pra apresentar e eu aqui, tudo mal acabado? Hoje a gente vem na região de Aço, que é aqui em Toyota. A gente vai apresentar pra vocês, vai mostrar o festival das bonecas. Das bonecas e das meninas. E é com você! E a gente vai mostrar como que é a tradição deles, que é tão antiga, desde 1600 e pouco. É, desde a era Edo, começou lá pra 1600, mais ou menos. E é uma tradição que consistia em você ter umas bonecas, fazer um altar. Um altar, né? E esse altar não é só lá colocar as bonecas, não. Ele é dividido por imperador. É meio como se fosse por castas, né? Por castas. O primeiro patamar ou andar, não sei como que ele chama. Plataforma de cima. O casal, o casal de imperadores, né? Aí o segundo, o que que era? O segundo são os senhores da... Da corte. Da corte, exatamente. O terceiro são os músicos. Músicos, artistas, enfim, a classe criativa. Daí pra baixo, vai ter ferramentas, utensílios, carruagens que eles usavam lá. É muito bonito. A gente vai mostrar pra vocês, né? E por que o Festival das Meninas também? Nessa época agora, mês de fevereiro, março, as meninas, elas convidavam os amigos pra ir até as suas casas. E em frente desse altar, né? Com essas bonecas, enfim, ela oferecia o que? Um saquê sem álcool. Um saquê sem álcool, um chazinho, um bolinho de arroz, que é típico dessa época. Ela dançava. Não é como se fosse quase uma passagem da menina virando adolescente, mulher, coisa do tipo? Porque coincide com a primavera? É. A floração deve ser legítima. Então deve ter alguma relação. Só que esse de você convidar a pessoa pra ir na sua casa, serviço a que, sem álcool, claro, dançar, cantar, já não... Eu não devia estar fazendo com chiclete na boca. Não ficar mastigando, pô, fazendo um vídeo com chiclete na boca, mas só eu mesmo, né? Engole chiclete. Ah, essa tradição das bonecas, o pessoal acreditava que eles puxavam o mal-olhado, o azar, coisas ruins, né? E acho que mais antigamente... Isso, antigamente eles faziam o quê? Tinha um outro nome, né? A boneca... Não era o Hinamatsuri. Como que era o nome? Colocavam num barquinho... Nagai, como que era o nome? Hinanagashi, que fala. Hinanagashi. Eles colocavam num barquinho de palha, colocavam a bonequinha em cima e lançavam ao rio. Fazendo isso, eles acreditavam que... Leva tudo embora. Todo mau espírito, as coisas ruins estavam indo junto. Só que eu acho que, não sei se financeiramente isso aí já não vale mais a pena, porque você pegar essas bonecas e fazer isso e jogar no rio, eu acho que deve ser um pouquinho dispendioso. Alguns, podemos chamar do quê? De kit? Altar? Um altar, às vezes, desse completo, custa aí no mínimo uns 3 mil dólares. 3 mil dólares. E isso é herança. É passado de geração pra geração. Então, é um bem familiar, praticamente. E esses altares, essas bonecas, eles podem ficar expostos durante... Até duas semanas a pouco. Acho que parece que depois, não sei se dá azar, alguma coisa do tipo... Que a menina não vai conseguir casar logo. É, a menina fica encalhada se você deixar essas bonecas expostas por muito tempo. É. E tem que embrulhar tudo certinho e guardar depois dessas duas semanas. E daí, ano que vem, é a mesma coisa. Eles desembrulham, eles vão montar o altar cuidadosamente. E todo ano é sempre igual. O interessante desse festival é que ele não acontece num lugar específico. Alguns comércios, algumas casas de pessoas comuns abrem suas portas pra visitação. Então, a gente, na verdade, pega um mapa, né, um mapinha, que a gente anda pelo bairro aqui, pelos lugares, e aqui vem marcado quais casas e quais comércios estão abertos à visitação. Então, assim, não é uma coisa do Estado, uma coisa... É... A pessoa mesmo, ela monta e quer mostrar. E quer mostrar, e ela abre pra que as pessoas entrem pra ver, né. Então, é interessante, a gente vai mostrar um pouquinho disso pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, ela é despachacato. Que bonitinho aqui é. É despacho tipo uma cumba? É. Rutinha, tua carta tá chegando. Tchau, tchau. 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 Me ? O que as manhã estão dando aí, tia? Ai, o tiozinho tá dando umas meia-ca? Não dinheiro, não dinheiro. Não dinheiro. Não dinheiro. Não dinheiro. As guardas aqui. Estão muito felizes. Está vendo que está ganhando de graça, que ela fica com o Benji. Não dinheiro. Não dinheiro. Gente, olha que lindinho esse quadro aqui. Denis e Chiemi. Nossa, achei muito a nossa cara. Denis e Chiemi. Que bonitinho. Aquela foto ali é de 1920. Ela falou que o Anio aqui era um posto de gasolina. Nossa Senhora. Toda a diferença. A primeira semana que estava A gente entrou aqui em uma casa e ela está falando que esse altar aqui tem 60 anos. Nossa senhora. Como que pode, né? Nossa, os detalhes assim. Incrível. Como é perfeito. Olha as tiazinha conversando ali. É, eu sou toda parceira que a gente está aqui dentro. Você falou que é do Brasil? Não. Eu quero do Brasil. Brasil? Ah, muito. Não, não. 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 Eu tenho que querer. Olha como é do Brasil? Sim. Ah, você está muito ansioso, né? Não, não. Não, não. Não, não. Perguntou se ela é do Brasil e falou que o japonês dela está muito bom. Perguntar quanto tempo eu estou aqui eu falei é 12 horas. Pessoal, a gente subiu um morro aqui. Estou com a língua de fora. É para vocês terem uma noção do local onde a gente está. Vocês viram ali tudo muito antigo, muito, parece uma vila esquecida. É porque a gente está praticamente numa cidadezinha, numa vila, num bairro, no meio das montanhas, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês terem uma ideia. É isso aqui mais ou menos. Então a gente tem as montanhas em volta. E aqui é aquilo que vocês viram lá embaixo. Aquela vilinha parece uma vila esquecida. As lojas antigas. Aquelas velhinhas de 100 anos atendendo a gente, enfim. Toda passeia ela querendo conversar. Muito legal mesmo. É um passeio, né? No tempo, né? Uma volta ao tempo. É muito doido isso, sabe? Espero que vocês estejam gostando. Música Então pessoal, agora a gente vai parar para comer alguma coisa Na verdade a gente trouxe de casa Só que daí o Dê quer comer uma coisa diferente Diferente mais ou menos A gente vai pedir um careraz Careraz seria um arroz com curry Que tal. A gente vai pedir um papo, tentei Gostei, tentei A gente vai chegar no chão Vamos a fazer aqui É bom, não estou, não estou Entrou, eu vou cair muito Sempre foi por aqui Não é que é que não está Não, não é que é que é o arroz E é que é que é isso Ok? Ok? Ok. Orangue e caray rice. Caray rice... Não, não. Caray rice. Esse... Orange juice. Orange juice. R$150,00. 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 Pessoal, agora a gente vai bater um morango aqui. A Tia me trouxe coisa de casa. O que você trouxe? Borinja pois. Aí eu trouxe ovo cozido. Ovo cozido. Salsicha. Espeitinho de queijo. E mini tomate. E eu como sou lumbriantão, vou pedir um... Como vocês já sabem, um arroz com carê. Que a tiazinha ali atrás fez. E a gente vai comer aqui no meio do... Né? A céu. Está aberto aqui. Vamos experimentar. Será que está apimentado, Sojinha? Não. Não, não está apimentado. Não, não. Quer experimentar? Você quer que eu dou na boca? Não. Mulher é... Mulher é complicado, né? Não, não. Quer que faz aviãozinho também? Não, vai lá. Quer que faz aviãozinho? Quero morrer. Está gostoso? Não. Não está ardido, né? Não. Mas então é isso. Agora a gente vai terminar de comer aqui e depois a gente aparece para finalizar o vídeo. Bom, rapazada, a gente vai ficando por aqui. O vídeo já está frio pra caramba, mas espero que vocês tenham gostado. Só para vocês entenderem um pouco, esse Hinamatsuri acontece no Japão inteiro. Mas nesse lugar que a gente está em específico, ele é mais concentrado, tem mais, digamos assim. Por ser um lugar mais antigo, enfim, parece que a gente parou no tempo aqui. E é bem organizado. A gente tinha um panfleto com um mapinha explicando os lugares que teria as bonecas em exposição, enfim. E é isso. É, gostei muito. Tiozinho lá deu vontade de abraçar o senhorzinho. A tia me gostou muito de interagir com os velhinhos, com as velhinhas. Porque eles são tão carentes, eles gostam de conversar. É, isso acontece bastante aqui no Japão. A gente percebe que eles são bem assim. Se você dá um pouquinho de atenção, eles já ficam conversando, já ficam bem alegres. Mas é isso que o furo está matando aqui, rapaziada. Acho que a gente deve estar com uma sensação térmica aqui de zero para baixo. E está na hora da gente ir embora tomar um chazinho quente em casa para se esquentar, certo? Então abraço. Se vocês gostaram do vídeo, acharam interessante, deixa um like, compartilha. Qualquer coisa deixa nos comentários, né? É, faça um comentário aí, qualquer dúvida. O que a gente souber responder, a gente responde. E é isso. Obrigado pela moral de sempre. Abração até os próximos vídeos. Fomos. Tchau, tchau. Fomos. Tchau, tchau.